Já vos contei que a nacionalidade de quem pisa o palco da Eurovisão é irrelevante. E já agora, a partir também, uma curiosidade. Este ano, o coro da canção do Azerbaijão é totalmente português. Salome Caldeira, Rui Andrade, Sandra de Andrade e Hugo Batista são os quatro elementos do coro que vão então dar algum apoio à canção X My Heart do Azerbaijão. X My Heart do Azerbaijão